Numa tarde de domingo O tempo admirava, eu voei em pensamento Como voava um albatroz Só pensava no momento de dar um tempo pra nós O mar infinito era azul, deslumbrante era areia Naquelas praias do sul, você era uma sereia Na areia de pés descalços, eu caminhei com você Entre beijos e abraços, descobri o que é viver Fim de semana é calor de verão Dia quente, ensolarada é paixão Sem te bater no meu peito um coração Curtir o sol ao seu lado é tão bom Fim de semana é calor de verão Dia quente, ensolarada é paixão Sem te bater no meu peito um coração Curtir o sol ao seu lado é tão bom Numa tarde de domingo O sol quente bronzeava O seu corpo que era belo E eu a tempo admirava Eu voei em pensamento Como voava um albatroz Só pensava no momento de dar um tempo pra nós O mar infinito era azul Deslumbrante era areia Naquelas praias do sul, você era uma sereia Na areia de pés descalços, eu caminhei com você Entre beijos e abraços Entre beijos e abraços, descobri o que é viver Fim de semana é calor de verão Dia quente, ensolarada é paixão Sem te bater no meu peito um coração Curtir o sol ao seu lado é tão bom Fim de semana é calor de verão Dia quente, ensolarada é paixão Sem te bater no meu peito um coração Curtir o sol ao seu lado é tão bom Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau